Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Depois do jogo, é complicado falar do Fluminense depois de uma derrota de 2x0 para o Santos e a gente tem que falar porque tem coisa que incomoda a gente. Por a gente ter um canal, esse canal acaba se tornando uma fonte de desabafo, de conversa. Eu estou aqui falando, estou falando, tem alguém do outro lado me ouvindo, assistindo o vídeo. E é uma forma de desabafo. E se você comentar aqui embaixo, essa conversa continua. Então é muito interessante, para mim é aliviador ter um canal de comunicação com a torcida do Fluminense sem a gente botar para fora o que a gente está sentindo. Porque a gente sempre está olhando na internet, no Twitter, no Facebook, notícias sobre o Fluminense, lendo e vendo a coletiva do Marcão. E duas coisas que ele trouxe nessa última coletiva me chamaram muito a atenção. A primeira é sobre o engessamento do esquema tático do Fluminense. Ele disse que o sistema tático do Fluminense não é engessado. A gente sabe muito bem que o Roger, assim que ele saiu do Fluminense, próximo da saída dele, já estava com esse esquema 4-3-3, que são dois pontas abertos e três caras no meio de campo. O Roger já vinha utilizando esse esquema, só que ele não vinha utilizando correntemente, com mais sequência, mais jogos. Três volantes. O Marcão que realmente veio e implantou isso. Depois ele largou os três volantes e colocou o John Arias ali. Então permaneceu dois volantes e um meia de armação. No caso, meia de armação no caso do John Arias. Mas os dois atacantes espetados continuam lá. Para mim é um falso 4-3-3. Na verdade, o centroavante fica isolado lá na frente, e esses dois jogadores de lado de campo jogam mais da intermediária para trás. Mais como secretário de lateral do que pontas. Eu gostaria de ver esses caras mais espetados pelos lados do campo. Atacando mais. Eu vi, essa semana, eu vi Fluminense 4, Flamengo 2. Campeonato Carioca de 1994. 1994, um clássico, um flaflotado. Foi 4x2. Ezio fez três gols. Ezio fez um de pênalti. Teve um lançamento, um cruzamento do Mário Tilico, da ponta direita, na cabeça do Ezio. O outro gol que o Ezio fez, o Gilmar, que era goleiro do Flamengo, bateu roupa e o Ezio meteu a bicuda. 4x2, o Fluminense deu um passeio no Flamengo nesse jogo no segundo tempo. O primeiro tempo do Fluminense foi horroroso. O Fluminense tinha Jandir em 1994. Olha, o Jandir já completando 10 anos de Fluminense. O Jandir estava no meio de campo. O branco era o cara organizador no meio de campo. O lateral esquerdo já era o Lira, que foi campeão carioca no ano seguinte, com o Renato Gaúcho, no time do Joel Santana. Então, no ano anterior, o Lira já era o lateral esquerdo. O branco já estava deslocado para o meio de campo. E depois, meses depois, ia para a Copa do Mundo e ia ser campeão do mundo, jogando na lateral esquerda. O Fluminense tinha Mário Tilico na ponta. O Ezio, de referência. Márcio Costa já estava no Fluminense. E o Fluminense jogou muito mal no primeiro tempo. E uma... Assistindo o jogo, a gente detecta logo. O narrador também falou sobre isso. É que o Mário Tilico estava jogando muito aqui atrás. Mário Tilico estava jogando muito recuado. Aliás, o Fluminense fez aquele primeiro tempo muito recuado. E os gols começaram a sair no segundo tempo, em cima da zaga do Flamengo, justamente por causa da modificação que o Carbone, acho que foi o Carbone, era o treinador na época. Carbone não, perdão. Era o Deley. Deley era o treinador do Fluminense em 1994. Nesse 4x2 em cima do Flamengo. O Deley. Cracasso de 83, 84, 85. Tricampeão carioca. O Deley adiantou o Mário Tilico. Teve um intervalo, no segundo tempo o Fluminense voltou outro. Por quê? O Mário Tilico parou de ser secretário de lateral. Parou de ficar marcando aqui atrás. Ele botou o Mário Tilico espetado na ponta direita. Aí o Mário Tilico foi para cima dos laterais do Flamengo, fez cruzamento, gol do Wesley, jogado pela linha de fundo. Falta. É o mesmo que está acontecendo, que acontece com o Luiz Henrique, ou talvez até com o Caio Paulista. É um engessamento tático do Fluminense. E olha que o Luiz Henrique, ele até é meio rebelde, né? Porque consegue fazer algumas jogadas individuais pelo lado do campo. A maioria das vezes ele consegue se desvencilhar desse aprisionamento ali no setor defensivo. E o Luiz Henrique, ele tenta algumas coisas ali pela ponta direita. Consegue, faz boas jogadas. Mas eu gostaria de ver mais isso. E não vejo a necessidade de ter três atacantes. De ter esses três caras no ataque, quando na verdade esses três atacantes não fazem função de atacante. Aliás, o único que faz função de atacante ali é o Fred, ou o Bobadilha, ou o Abel, ou o JK quando jogam. Porque eles ficam isolados lá no meio dos zagueiros procurando espaço dele. Porque na verdade, Caio Paulista. E Luiz Henrique fazem outras funções durante a partida. Eu discordo completamente do Marcão quando ele diz que o Fluminense não é engessado taticamente. É. O Fluminense poderia muito bem em alguns jogos fazer algumas variações táticas. jogar com três zagueiros, se você não sabe jogar com três zagueiros, treina durante a semana, tem tempo para isso. O Fluminense só disputa um campeonato. O Fluminense não está na Copa do Brasil, o Fluminense não está na Libertadores, o Fluminense não está na Sul-Americana, o Fluminense só tem um campeonato brasileiro. Diminui o número de folga dessa rapaziada, que eu não vejo necessidade de tantas folgas, bota essa gente para treinar e pega um dia específico para treinar com três zagueiros. Ah, se você não quer pegar um zagueiro e colocar ali, deslocam um, dois volantes na função de terceiro zagueiro e adianta os laterais para eles jogarem como ala. Já falei em um vídeo anterior, repita aqui, três, cinco, dois, ou qualquer outra numeração que você queira adotar com esse sistema com três zagueiros, não é nada defensivo, meu amigo. Você adianta os laterais, eles jogam como alas. Ou você pode até abrir mão deles, não precisa ter Samuel Xavier, não precisa ter Marlon ou Danilo Barcelo pela lateral esquerda, não precisa ter laterais. Num três, cinco, dois. Você pode colocar os atacantes para jogarem de ala, ou a mesma, Luiz Henrique pela direita ou pela esquerda, ou Caio Paulista, jogarem como alas. Você tem três zagueiros, você tem dois volantes no meio de campo. Não há necessidade da utilização dos laterais com características defensivas, porque a gente sabe muito bem que nossos laterais não saem da defesa nem para o decreto presidencial. Então, o Fluminense é um time engessado, taticamente, sim. Há momentos das partidas, Marcão, em que o Fluminense poderia mudar esse sistema tático, abrir mão de um desses atacantes, jogar com dois e preencher o meio de campo, colocar mais gente nesse meio de campo e você não faz. Esse é um sintoma de um meio de campo, de um time engessado, taticamente. Você pegou um sistema tático que era do Roger, manteve, como você copia e cola, você fez isso com os outros treinadores que saíram do Fluminense. Você está sempre tampando o buraco do treinador que é demitido e você pega o sistema tático dele e implanta no seu. Você fez a mesma coisa com o Roger Machado, mas só que era um sistema tático fracassado. O Fluminense tem cara de time ofensivo. Quem vê no papel, ou a 4-3-3, dois caras espetados pelo lado do campo, os dois são velocistas, mas não é a verdade. O Fluminense fica torcendo por uma roubada de bola do André no meio de campo, ou do Iago, e essa bola espetada no Luiz Henrique. Aliás, é o único que funciona ali, ofensivamente. Isso aí não é variação tática. Então, quando você diz na coletiva que o Fluminense não é um time engessado taticamente, eu não estou dizendo que você está faltando com a verdade, eu acho que você não consegue enxergar o jogo em si, a realidade. Você não está preparado para a função que você está exercendo. E outra coisa, na coletiva você dizer que Caio Paulista é titular porque é um jogador extremamente tático, eu já falei aqui algumas vezes, quando o jogador é ruim de bola, isso aí já se tornou normal, ninguém engana mais ninguém com isso daí. Quando o jogador é ruim de bola, você procura outros predicados, outros elogios para tentar suprimir esse ser ruim de bola. Aí já começa com as desculpinhas. Fulano é titular, fulano está sendo utilizado porque é bom de vestiário, fulano está sendo utilizado porque é um jogador tático. A única tática que eu consigo enxergar no Caio Paulista é que ele ajuda o lateral na marcação, porque a função dele ofensivamente ele não está fazendo. Camarada, para vestir a camisa do Fluminense, ele não pode ser só bom taticamente, ele tem que saber jogar futebol, tem que ser um bom jogador. Se ele é um atacante, ele tem que ser um bom atacante, ele tem que dar assistência, ele tem que fazer gol, ele tem que ser perigoso. Para mim pouco importa se o camarada é tático ou não, eu quero que ele resolva dentro de campo. É por isso que as coisas não conseguem se desenvolver dentro de campo, porque outros predicados, outras qualidades que não são tão importantes assim, estão vindo a florar, estão em primeiro lugar do que o camarada saber tocar uma bola, o cara saber fazer um cruzamento, o camarada saber chutar para o gol. Tem poucos gols na carreira do Caio Paulista, mas é um jogador tático. E custou 8 milhões de reais ao Fluminense por 50%. Para ele ser tático, somente tático, porque futebol eu não estou vendo nele. Aí é que a gente fica cabreiro com a visão de jogo do Marcão e o que ele entende de futebol. Isso aí, rapaziada. Deixa o seu comentário, deixa aquele like esperto, se inscreva no canal. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Estou indo nessa. Flui! L 간o, L 간o, L 간o, L 간o, L 간o, Lanesu e o Fluminense.